E aí Clanchador aqui de novo, hoje a gente está vindo com Bloodstained, Curse of the Moon 2, jogo de plataforma para PC, Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4. A gente vai fazer a última parte, são as duas últimas áreas, os dois últimos chefes e vamos ver o primeiro final do capítulo 1, que a gente está fazendo o gameplay. Vamos lá! A gente está jogando no modo veterano. Que é igual aos jogos antigamente, quando você toma banho você tem um knockback, ou seja, arremessado para trás e cai de plataformas e tudo mais. Muito bem, Muted Cry. A gente está com os quatro personagens. A gente tem a pulsada do cachorrinho, o meio esquisito que eu falei. Mas é que a gente tem utilizado muito cachorrinho. Eu acho que os personagens melhores, ainda mais com estante de plataforma, é fácil de manobrar e difícil de cair. Então quando perde ele é uma derrota muito grande. Vamos sempre quebrando os lustres, as lamparinas. Eu acho muito bom. Aqui a gente vai pegando itens e com esses itens, a gente vai ganhando mais e mais vidas. Aqui tem um item que melhora o personagem. Se não me engano, vamos fazer assim. Vamos tentar fazer de novo. Vamos tentar fazer uns truques aí com os personagens. Então você, por exemplo, pular para frente. E sair dando moonwalk aí, voador. Depois você vai aprendendo aí, que facilita a exploração. Aqui eu acho que é possível chegar. Do outro lado. Erramos feia. Não consegue. Não consegue. Vamos fazer o seguinte. Vamos perder o pistoleiro aqui. E agora a gente sobe. E vai estar tudo aqui de volta. E a gente tenta fazer. Isso. E deu tudo certo. A parte de baixo é muito difícil. Mil vezes melhor. Vira aqui por cima. Aqui na dúvida, sempre usa o recurso do menininho. Ali a gente não vai alcançar com certeza. Sempre na dúvida, usa o recurso da invulnerabilidade. Muito bem. Perfeito. Bem complicada essas áreas. Bem complicada. Aqui a gente tem um momento onde não vamos conseguir passar ali. Onde tem esse robôzão. É muito mais para frente no jogo, onde a gente reprisa os episódios. E aqui, ainda bem que já tem o nosso save. Esses robôs soltam foguinho, só. Vamos diferenciar sem muito problema com as chamas. Tranquilo. Mais uma hora. Tranquilo aí com sucesso. A gente vai tentar fazer um truque. Nossa, que boiça. Vamos tentar com a Dominique. Deu certo. Bom. Deu certo, tá valendo. A gente pega isso aqui com a Dominique e consegue... Fazer com que aliados renasçam. Tem mais um momento que não podemos falhar. Não pode economizar magia. É sempre prudente usar magia do que economizar em momentos mais difíceis. Aqui não vai ser possível derrotar aquela tartaruga. Aqui não vai ser possível derrotar aquela tartaruga. É isso que eu estou falando. Vamos usar a Dominique e renascer o pistoleiro e o cachorrinho. Dessa vez a gente não vai ficar economizando. Vamos usar todos os recursos. Pronto. A gente pega duas malinhas que vai ajudar a gerar uma vida futura. Tudo vai bem. Mais ou menos. Aproximadamente. Passou perdoa. Passou perdoa. Passou perdoa. O ideal é chegar aqui com bastante vida e também com o pistoleiro. Conseguir subir essas áreas sem muita dificuldade. A gente já tem o suficiente para pegar mais uma vida. Então não precisa se preocupar mais com malinhas. As vidas dos personagens estão bem. Estão de acordo. Aqui só esse menininho mesmo que tem que estar com o HP cheio que a gente já vai para o chefe. É bem enjoado. Vou tentar mostrar mais ou menos como faz. Mas basicamente é assim. Quando ela levanta as duas mãos. Você pode ficar no meio. Quando ela levantar a mão direita. Você pode ficar do lado esquerdo. Lado esquerdo e lado direito. E as duas para baixo você tem que ficar na plataforma mais alta. Ok. E aí ela sempre vai pular. Do lado que você estiver. Aqui ó. A gente já pode vir para cá ó. Aqui ó. Estão indo super bem. Do lado esquerdo. Tem que ficar do lado. Desse lado. Tá só um tiro. Feito. de primeiro, vamos bem, vamos muito bem a área dá muito mais trabalho do que esta menina agora a gente tem que ficar quietinho aqui que ela vai ainda dar um ataque os últimos chefes tem sempre atacado a gente depois de derrotados deu tudo certo a gente conseguiu desviar já vamos para a última área uma vida a mais, bom hein mas é isso, a gente acabou nem mostrando os ataques dela, o ataque amarelo te segue, o verde esparramo assim, o rosa esparramo girando a gente vai tentar fazer algo mais saudacioso só tem esse inferno que fica seguindo a gente não é muito preocupante menos preocupante que parece só bater algumas vezes que o negócio recua não é uma coisa de outro mundo não é tanta pressão quanto aparenta fazer vou ver aqui para dominear a magia magia da cura sempre que tiver espaço usa ela gasta 6 mas é um sucesso não precisa se intimidar com isso não nem sofrer nenhuma pressão flutu a essa área a gente não deve desperdiçar o cachorrinho de jeito nenhum a gente manda eles para trás eles vão tentar agora foi cortamos um atalho aí para para a dominique longe de mim é fácil vamos tentar fazer o seguinte vai dar ruim melhor a gente ir para baixo mesmo não tem problema não tem problema vai farmando um pouquinho maior a gente ir é Leaf 30 41 43 42 42 43 43 44 44 óóóóóóóóóóóów 44 44 44 44 45 44 44 44 44 46 São muitos inimigos na tela. Ter um controle sobre o que está fazendo, que a gente não tem. Foi bem, foi bem, não foi muito ruim, a gente só perdeu os zanguetos. Não chega a ser um problema, que a gente já vai salvar aqui e depois a gente pode dar um Hattree. Um Hattree, não sei como fala não, viu? Parece meio traumático. Vamos usar o recurso que a gente tem. Uh, muito quase. A gente está numa situação muito delicada, mas deu tudo certo. Tudo deu muito certo. Hum, que burrice que a gente fez. Nunca pode trocar a habilidade desta menina. Mas já que a gente trocou, né? Não deu certo. Pois não tem como chegar ali. Pois não tem como chegar ali. E aqui, não parece. Talvez seja o momento de usar este recurso? Definitivamente é o momento de usar este recurso. Feito, tenta recuperar o nosso HP e foi. Simplesmente ignorar e continuar em frente porque eu sei que tem um save, é isso que importa. Uh, foi difícil. Porque essa próxima parte é difícil mais. Não é muita poção mas é o que foi possível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na sofrência. Bom. É o chefe? Não. Antes do último chefe tem esta área onde a gente pode, bom, cair. Você cai e consegue farmar aqui uma vida. Também tem esta questão que a gente não vai achar. Mas se precisar voltar com a Dominique ali é um sucesso. Tem toda uma área aqui antes de chegar nele. Já recuperar as vidas que a gente perdeu para aquela bola de moscas e vespas. E agora a gente vai ver isso aqui muitas vezes. Tomara que não. Mas provavelmente sim. Deve ir mais, não é? Vamos suportar isso que ele abre. Vamos tentar se afastar ao máximo. Não andou muito certo, mas não tem problema. Que a gente vai sempre... Tem três caveiras? Feito! A gente podia não ter feito isso, não ter gasto essa poção. Mas tá bom. Agora que vem a parte difícil. Segunda fase dele. Que é bem legal. Bem legal. Vou acusar bastante pistoleiro. Vou colocar no HP dele devagarinho. Tem que ficar de olho por onde ele vai começar o ataque. Do lado esquerdo. Vai comendo o HP dele. Ele já vai para uma próxima fase. Mais terrível provavelmente. Não deu muito certo. Se eu não me engano ele vai mandar uma lança. Uma lança. Hum, olha. Bem bom, né? Aqui ó. Como já está no finalzinho. Já pode ir para cima. Encerra. Eu não sei se tem uma terceira fase. Nem me lembro. É bem mais fácil do que eu imaginei que seria. Acontece isso aí. Já é o começo final. É uma mão do limbo. E a Dominic se sacrifica por nós. E a Dominic se sacrifica por nós. Que ela era a única que se importava. Que ela era a única que se importava. Bom. Um baita de um testão aí, né? Mas o que importa é que continua no episódio 2. Esse jogo tem 3 episódios. Mas isso conta como um final já. Tá vendo? Tem até os créditos. A gente pretende fazer acho que só esse mesmo. Porque os outros são meio repetitivos. São as mesmas áreas. Com a inclusão de uma diferente no final. Um chefe diferente ou uma área a mais. E assim pessoal. Se vocês gostaram de Bloodstained e Curse of the Moon 2. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Viva a mensagem.